E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. República Feminina Assombrada. Olá, Ana, meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano. E vou enviar um relato acontecido com a minha mãe. Não haverá nomes. Ok. Minha mãe tinha 17 anos em 1978, quando passou no vestibular e mudou-se para uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Ela morava no interior de São Paulo e a faculdade ficava bem distante. Então, os meus avós procuraram uma república feminina para que ela pudesse morar durante o curso. Procuraram por uns dias, até que falando com outros pais de alunas, formaram uma turma de algumas meninas, eu acho que eram umas 5 ou 6 meninas, todas do mesmo curso. Alugaram um imóvel e formaram a república. A casa era antiga, bem no centro, ficava no primeiro andar, sendo que o térreo era uma loja. Ao lado das portas de aço da loja havia uma porta de acesso, acho que para subir uma escada, talvez, que era uma porta de acesso à casa onde ficava, então, essa república. Essa porta dava diretamente para uma escada estreita que vai, então, ou que ia para casa. Que consistia, então, a casa consistia em uma sala grande de piso de tacos, com uma grande mancha no chão, três quartos de uma cozinha, três quartos e uma cozinha com lavanderia, que tem grandes janelas, né? Ou que tinha, sei lá, grandes janelas cobrindo toda a parede para os fundos. A casa tinha esse único acesso, sabe? E não havia saída para os fundos, nem para o quintal. Havia um fogão cosmopolita, daqueles antigos, com uma tampa metálica por cima de cada boca. Gente, como assim? Uma tampa metálica por cima de cada boca? Eu não sei que fogão cosmopolita, gente, eu não sei. E todo o térreo era ocupado por essa loja. O quintal era o estoque da loja. Bom, desde que se mudaram, as meninas começaram a ver coisas estranhas pela casa. Certa vez, ouviram o chuveiro ligar. Sentiram o cheiro de shampoo, até. Uma pensou que fosse a outra, mas depois viram o banheiro seco e aberto, e nenhuma tinha tomado banho. Em outra noite, ocorreu uma coisa que deixou as meninas muito apavoradas. Elas estavam dormindo quando ouviram um barulho alto vindo da cozinha. Uma chamou a outra e abriram a porta, e a tampa de uma das bocas do fogão estava no piso do meio da cozinha. Sendo que todas as janelas estavam fechadas e eram bem difíceis de abrir, pois elas encrencavam bastante nos trilhos. Assustadas, elas ficaram se perguntando o que poderia ter sido aquilo, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Colocaram a tampa no lugar, apagaram a luz, fecharam a porta e no mesmo segundo, plat, ouviram o barulho. Abriram a porta e lá estava novamente a tampa no meio da cozinha. Saíram todas correndo de volta para suas camas apavoradas. Em outra ocasião, elas estavam jogando cartas em um cinzeiro no meio da mesa... Não, em um não. Gente, ele está escrito certo. Sou eu que estou meio lesada hoje aqui. Em outra ocasião, elas estavam jogando cartas e um cinzeiro no meio da mesa começou a girar. Começou a girar sozinho e na frente de todas ali. Ele girou, girou, girou até cair no chão. Pouco a pouco, a quantidade de manifestações naquela casa foi dessensibilizando as moradoras, que acabaram se acostumando com a ideia de morar numa casa assombrada. Afinal, eram meninas muito jovens, morando sozinhas. Havia o curso, as festas e os rapazes para ocupar a cabeça mais do que os fantasmas. O que mais chamou a atenção delas foi o seguinte acontecimento. Era uma sexta-feira, elas saíram das aulas por volta de dez e meia da noite. Iam passar em casa, se arrumar e ir a alguma festa da universidade. Minha tia, irmã mais nova da minha mãe, também estava lá passando uns tempos para fazer um cursinho de inglês. Elas estavam com algumas outras meninas e subiram a estrada em dois grupinhos. Entre os dois grupinhos estava uma moça alta e loira, com cabelos muito longos e cacheados. Muito bonita. Minha mãe achou que fosse amiga de alguma das outras moradoras e elas acharam que fosse alguma amiga da minha mãe ou minha tia. Naquela agitação de troca de roupa, passa maquiagem, ajeita o cabelo, foram vendo a moça por ali entre elas. E a minha mãe conta que se lembra dela jogando o cabelão para frente, que parecia bem molhado e desembaraçando com um pente de madeira. A água do cabelo caía sobre aquela mancha no piso de taco da sala. E ela disse que pensou o seguinte. Quando foi que essa moça tomou banho? Ela subiu de cabelo seco? Perguntou para sua irmã se ela sabia quem era a moça. Minha tia disse que não. Perguntou discretamente assim as outras meninas e elas responderam que achavam que era amiga da minha tia, pois ninguém ali conhecia aquela moça. Foram então até a sala onde a moça ainda terminava de desembaraçar os longos cabelos, molhando todo o chão de tacos ali. Elas falaram com a moça, que pareceu não se importar e nem respondeu. Foi até a cozinha, que estava com todos os janelões abertos, subiu no fogão, derrubando a tampa da boca e pulou da janela. Ficaram todas desesperadas, em pânico, gritaram, foram olhar lá para baixo, mas o quintal estava completamente escuro. Aparentemente não havia nada lá embaixo, mas elas não tinham acesso àquela parte do imóvel. Telefonaram então para o dono da loja e ele disse o seguinte. Ai, pularam de novo? Já chego aí. E correu lá, pois morava perto. Quando chegou, em menos de dez minutos, o senhor abriu as portas e chegaram ao quintal e não havia nada lá. Nem moça loira, nem estrago nenhum, nem sinal de algo que tinha sido mexido, nada. Foi então que ele contou que, há uns dez anos atrás, uns dez anos antes, a casa de cima era alugada para outro grupo de moças e que uma delas tinha pulado da cozinha. Naquela tarde, o namorado havia rompido o relacionamento. Ela, aparentemente, tinha encarado bem. Tomou um banho, desembarassou os cabelos no meio das amigas que conversavam animadas na sala e, sem aviso prévio, ela foi até a cozinha e pulou da janela. As amigas na sala ouviram a tampa do fogão caindo no chão e o barulho dela caindo no quintal da loja. Ele disse que acudiu aquela moça, já que ainda estava trabalhando naquele momento e levou a moça ao hospital. Ela teve uma hemorragia e descobriram que ela estava grávida. Ela perdeu o bebê, mas ficou muito debilitada e acabou morrendo por conta de uma infecção generalizada uns dias depois, já na cidade natal dela, no interior de Minas. Aparentemente, ela contou da gravidez e o namorado não acreditou e ela acabou fazendo o que fez, ou não aceitou, ou alguma coisa do tipo, né? Toda a história fez muito sentido com as manifestações todas que elas viveram por lá, principalmente a questão daquela tampa do fogão. Elas conversaram com alguns professores e vizinhos e todos confirmaram a história daquela moça. O namorado dela ficou tão mal visto que nos meses seguintes transferiu a faculdade para outro lugar e nem souberam o fim que ele levou. Minha avó ficou muito impressionada e mandou celebrar muitas missas pela alma daquela menina. Eu acho que até hoje ela manda rezar missa para essa alma. A casa continuou assombrada, com alguma coisa ou outra acontecendo de vez em quando, mas a aparição mesmo da moça ninguém mais viu. Minha mãe e as colegas da república são amigas até hoje. Passam o dia trocando fotos dos netos e recontando suas histórias da república assombrada em que viveram suas aventuras juvenis. Um grande abraço a todos. Moço que nos conta esse relato. Ih, cachorrada latindo. Olha só. Bom, mas o interessante é que ela não morreu ali na queda, ela morreu dias depois de uma infecção na cidade dela ainda. E por que aquela cena se repetia? Seria, então, uma impressão? Porque ela estava fazendo, pelo que as meninas viram, a mesma coisa que ela fez momentos antes de pular da janela. Foi um baque, porque vamos dizer que ela pulou de um segundo andar. Imagina um sobrado e ela pulou da janela de cima. É um baque, né? Se jogar assim de... Eu não sei se a intenção dela era acabar com a vida dela, se a intenção dela era realmente perder aquele bebê, né? Ou não sei. Porque alguma coisa aconteceu ali no relacionamento e tal. Mas ela morreu depois disso, né? Complicações e tudo mais. E aí deu a infecção e ela morreu. Então, será que aquele ato drástico, aquele ato, aquela coisa forte que aconteceu dela estar ali no momento penteando os cabelos, aquilo se repete de tempos em tempos? Ou se repete de acordo com as... Por exemplo, quando o momento se repete naquele local. Ela estava fazendo isso no meio das amigas daquela época, né? E aí ela foi lá e pulou da janela. E, de repente, quando aquela cena se fez presente novamente, de meninas novamente se arrumando para sair, não sei o quê, e, epa, aquilo tornou o ambiente propício para que aquela cena se repetisse, porque ela ignorou as meninas também. Não foi um espírito que olhou para elas, que interagiu, que respondeu a algo. Não. Estava ali simplesmente repetindo uma ação que aconteceu no passado, sem interagir com ninguém. Não foi isso. Agora, só se eu perdi alguma coisa aqui no momento do relato. Mas isso seria caracterizado como uma impressão. Não é o fantasma dela que está ali, mas aquela ação dela ficou impressa no ambiente como um filme. O que é muito louco para mim, mas tem esses relatos dessas impressões. É um tipo de fantasma, mas não é o espírito dela, vamos dizer, que está ali. Mas aquilo ficou impresso no ambiente. Por isso, às vezes, escutava a tampa cair. Tipo aquela cena, vamos dizer, que ficava se repetindo. Às vezes, naquele momento, elas viram a cena toda acontecendo, no momento que elas estavam se arrumando. Mas talvez algumas vezes viam só, ou viam a tampa do fogão e tudo mais. Interessante, triste, uma triste história, mas interessante, não é? Vocês aí já presenciaram alguma impressão? Deixem aí nos comentários. E é isso, pessoal. Se alguém tem uma história parecida, manda para a gente. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.